Todo mundo sabe que empresa falha na Bolsa de Valores, não é porque ela tem o capital aberto e administrado por seres humanos igual a gente, igual a nós, não quer dizer que ela não vai falhar, ela pode falhar sempre, vou ver o histórico na Bolsa de Valores, tem muitas empresas que já foram retiradas do mercado, você já sabe também que elas falham em 50% delas, e isso é usado para lá também, em 5 anos e 90% quase em 10 anos, e que 90% das falências é causado pela administração, ou seja, falha de seres humanos, igual eu e você, deu para entender? Então, por que eu estou falando sobre falhas da administração causa? Eu não quis nem falar sobre isso nesse vídeo, eu quis citar as características de uma empresa que às vezes vale a pena você colocar seu dinheiro nela, bom, primeira dica é, se a empresa está lá há mais de 10 anos, vale a pena dar uma olhada no que ela está fazendo, né, é um bom sinal, segundo, só porque o preço caiu não quer dizer que necessariamente ele vai subir depois não, gente, o mercado não é eficiente, mas ele não é burro, bom, alguma coisa a empresa está fazendo de diferente e tem gente sabendo, por isso que está tirando dinheiro dela, então, quando você vê uma empresa caindo, geralmente a galera que caça pechincha, quer comprar barato e vender caro, esperar a mudança, bom, fica esperto, por que? Porque você vai querer investir numa empresa que ela seja líder no seu setor, que ela seja grande, né, com uma boa classificação e que ela tenha sido rentável antes dessa má notícia acontecer, essas são características que provavelmente vão te fazer sobressair, não é só colocar dinheiro lá e esperar que o preço vai subir, só porque caiu, minha dica então é, fique esperto, se pergunte o que eu queria dizer, inclusive, talvez eu queira que eu, você, a gente, fique esperto, meu muito obrigado.